Fala aí galera, papo fuleiro Blackstone, mais um vídeo pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a ascensão do canal, antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo Caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando os likes E você que curte o conteúdo do papo fuleiro não tá inscrito, se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações No vídeo de hoje, sabadão, mas tô aberto Sábado não era live? É, sábado era live Mas eu vou pedir desculpa a todos vocês, estamos numa batida muito séria de trabalho Estou um pouco cansado, acabei de chegar agora de manhã em casa Então eu prefiro fazer um conteúdo pra vocês já falando do que vai acontecer Antes que eu comece a falar, solta aí a vinheta Fala aí galera, papo fuleiro Mais um vídeozinho pra conta Mais um vídeozinho pra conta Mais um vídeozinho pra conta Pois bem, como diz o título do vídeo deste sabadão É a volta do falando dos caras É, quadro esse que deu a projeção ao canal a todo o Brasil Foi ali que torcedores de todo o Brasil começaram a conhecer o canal Papo Fuleiro Foi ali, neste quadro, que o canal começou a ganhar os seus inscritos adeptos ao canal Enfim, então nós estamos voltando com o quadro falando dos caras já na próxima semana E digo mais, na próxima terça-feira Próxima terça-feira temos o falando dos caras Por que terça-feira, Tobé? Porque na segunda-feira nós vamos ter uma super live É, vamos ter uma super live E o nosso convidado para a live de segunda-feira é o Tiago Tiago Casquinha, é, lá da Zona Sul do Rajá Ex-presidente da Jovem do Botafogo Vai estar falando tudo da sua vida em matéria de torcida organizada Como começou, como é que ele chegou à presidência da Torcida Jovem do Botafogo Como é que está hoje, se ainda frequenta, se ainda está Se ainda participa, se ainda é solicitado Enfim, vai falar da sua carreira, né? Como torcedor de torcida organizada E na próxima terça-feira nós vamos estar com o falando dos caras Tobé Tobé Quem será? Qual é a torcida que você vai falar no falando dos caras na próxima terça-feira? Quem vai dizer a torcida que eu vou falar São vocês Você aí Que quer ver o falando dos caras na próxima terça-feira Você vai lá No Instagram Que dica desse passagem? Tá, o filé do filé Parabéns, Thiago da Teve O administrador da página do Papo Fureiro no Instagram E você vai votar a enquete Quem você quer ver no falando dos caras na próxima terça-feira? Torcida camisa 12 do Corinthians Ou a Dragões da Real do São Paulo? Você vai lá e vai votar Até segunda-feira Na segunda-feira A torcida vencedora Ou melhor A torcida que você quer ver no falando dos caras O canal vai pegar o resultado E vai apresentar na terça-feira Então Acabou esse vídeo aqui Vai lá no Instagram e olha pra ver se a enquete tá lá Porque já era pra Thiago Já era pra estar lá na enquete Mas se não tiver imediatamente Aguarde que a enquete vai chegar lá No Instagram E o vencedor na segunda-feira Até a segunda-feira Vai ser a torcida falada No falando dos caras Na próxima terça-feira Então O falando dos caras já ganha uma roupagem nova Com torcidas que não foram faladas na primeira edição E Agora quem decide é você No voto frente a frente Já começamos com a disputa Camisa 12 do Corinthians e outra coisa real Quem será mais solicitada para o falando dos caras Para esta volta Quem vai inaugurar Então Você vai lá no Instagram Aproveita e segue lá no Instagram Vamos crescer o Instagram do Papo Folheiro Vamos Tá com 4 mil alguma coisa Vamos chegar a 5 logo Pra gente almejar 10 mil Porque já estamos aqui com Vamos chegar aqui a 19 Eu espero chegar até o Carnaval a 20 mil Então você já compartilha esse vídeo Você já segue lá no canal Você já vota logo Camisa 12 do Corinthians Ou Dragões da Real Do São Paulo Quero dar os Parabéns Pra você Parabéns Tira a Jovem do Vasco A Ira A Ira A Ira do Budinho Gosto muito dessa torcida Torcida problemática Problemática É só os problemáticos Só os funkeiros É só os Os renegados Né rapaz Quero mandar um abraço A toda rapaziada Quero mandar um abraço Pra quem não está no meio de nós Mas que deve estar Feliz da vida Que é o nosso Eterno presidente Da Ira Mulamanca Que o Deus O guarda em bom lugar Quero mandar um abraço Pro Pierre Pro Pablo Enfim Se eu for falar aqui O nome de cada um Né compadre Vai ficar deixado Renatinho Porra Tem uma galera Meu irmão Uma galera Alô Uou Uou Lá do 7 Na 7ª província Enfim Tem uma galera da Ira Que a gente gosta demais Tem um carinho todo especial Então parabéns Ira Jovem do Vasco Por mais um ano de vida Mais um ano na arquibancada Mais um ano de amor Ao Vasco da Gama O Vasco está precisando muito de vocês Aí Porque vai ser mais uma Série B Vai ser mais uma Moçada Então galera Neste sábado Foi para isso Para te convidar A votar No próximo Falando dos Caras O primeiro Desta volta Deste reinício De Falando dos Caras Duas torcidas Que não foram Faladas na primeira edição Porém Torcidas grandes Que foram faladas na primeira edição Vão ser faladas agora Nós vamos contar Novas histórias É uma Uma nova visão Sobre essas torcidas Então Você participe lá no Instagram Camisa 12 do Corinthians Ou Dragões na Real Do São Paulo Sabadão Início final de semana Chuvoso no Rio de Janeiro Rapaziada Rapaziada Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pai Essa nova variante Está arrebentando Não acabou A pandemia Pai Vamos lá Álcool em gel Cara Se você não se vacinou Vamos lá Se vacina Máscara Porque o bicho está pegando O número de casos Está maior Do que no auge Da pandemia Graças a Deus É causa da morte Casos de morte Não estão Em grande ascensão Por quê? Por causa da vacina Mas a gente não pode Dar mole Não pode dar mole Com a gripe Eu estou meio baleado Porque a gente sai Na pista mesmo Para trabalhar Estou emendando Madrugadas trabalhando Mas se você Tiver também que sair Vamos se cuidar O carnaval de rua Já foi inventado O Dudu Paz Já inventou O carnaval aberto de rua Então quer dizer A gente sabe Que o pessoal vai para a rua Não tem jeito Mas se cuida Leva ali Um negócio de álcool em gel Sentiu que Pegou no ônibus Está no transporte público Passou álcool em gel Usa máscara Porque A coisa é feia A coisa é feia O negócio está feio Europa já fechando tudo América do Sul fechando E vai chegar Infelizmente vai chegar Aqui no Brasil Nessa hora Estamos calculando Após carnaval Fechar tudo Então se você Precisa sair Sai Vai da tua batalha Mas suja a máscara Se cuida Porque o bicho é feio O bicho é feio E Não vamos se basear Também que não mata Porque tomou vacina Porque ele vai te debilitar Vai te vetar De várias coisas Então vamos se cuidar Do mais Vou ficando por aqui Forte abraço a todos E Fui